Essas são as imagens de um grande naufrágio em Cotaxé, e aqui vocês podem observar que a embarcação naufragou, e aqui do lado está o marinheiro tentando resgatar, mas ele sozinho não consegue, porque é muita água, muito forte, e está fazendo todo sacrifício para tentar ver se consegue recuperar o seu único meio de transporte e de sustento da família. E como vocês podem observar, são muitas águas que estão em cheia no período de chuva, está muito cheio, então normal é naufragar muitas embarcações, e aqui nós estamos diante desse momento histórico que estamos registrando, porque nem sempre a gente consegue obter uma imagem tão real e em primeira mão como essa, imagem exclusiva, que vocês podem estar olhando, e não é história, não é verídico, fato que aconteceu agora pouco, acaba de acontecer, vejam vocês a cara do marinheiro tentando recuperar sua embarcação, tentando, porque é o único sustento que ele tem, não tem como ele sobreviver, transportar a sua família, então observamos a preocupação dele, vamos entrevistar ele, ver o que ele diz a esse respeito, e aí marinheiro, o que que você fala sobre a embarcação, qual foi o problema que aconteceu, que ela naufragou, o que que você acha que aconteceu? Eu não sei o carro, pegando minha camorinha, olha o que eu sou, e agora, como é que você vai fazer? Ah, não sei, eu tenho que arranjar a ajuda para me exceder, eu não vou ganhar a água. Mas você acha que tem como? O rio está muito cheio, não é perigoso? É, mas só que tem que ter que ir com a mensagem de água. É? É, então vamos ter que ver se procura um socorro para você, né, vamos ligar para a marina mais próxima, para ver o que que eles podem fazer. Ali, ó, já tem um ajudante, ó, quem sabe nós conversar com aquele moço que está ali do seu lado ali, ó, olha aí na frente, talvez quem sabe ele vem te ajudar, é, recuperar sua embarcação, ó lá, está chegando um outro, começa, começa a chegar ajuda para desencalhar a embarcação do pobre marinheiro que está sofrendo para tirar o seu barco. Vamos unir as forças, né, e vamos ajudar esse pobre moço a tirar a água da sua embarcação para que assim ele possa ter o sustento e o transporte para a sua família. está vendo como é importante a união, a união faz a força e em breve eu creio que esse marinheiro irá recuperar, é, o seu meio de transporte. Já chegou um companheiro muito animado e forte, já entrou dentro da água arriscando a sua vida para ajudar esse pobre marinheiro e eu creio que iremos conseguir. nós veremos a vitória dele. Força marinheiro, você vai conseguir. Você é forte, chegou ajudantes, chegou pessoas capazes, fortes, veja o esforço desse moço, o como ele faz para que essa água, para que essa embarcação consiga ser suspensa de dentro da água e agora eles já começam, como vocês podem observar, retirar a embarcação para fora, a água já está bem menos. Então isso é importante quando nós observamos e vemos a união que esse povo tem uns com os outros. é muito importante, não é isso marinheiro? É. 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 Ajuda aí, Alves. Deixa agora. Agora, deixa que eu segurei. É. Primeiro, o alho. O alho tá voltando. Obrigado.